56-39, Minnesota. Irving breaks free. Oh! The Spin Master! From way down to... That's where the chance to tie or take the lead. Irving for the lead. Oh, yeah! Splash! Kyrie Irving! Irving. Oh, no! Oh, yes! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Rodada Ninja! A NBA completamente explosiva! A NBA está sensacional e nós estamos mais ainda. Vamos direto ao assunto, mas antes de mais nada, se você não está inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho com todas as opções para você não perder nenhum programa e já deixa o seu like para a gente poder chegar muito mais rápido na sua telinha. Vamos direto ao assunto. Ontem tivemos apenas três jogos na NBA e os três visitantes foram completamente ingratos. A rapazinhada levou água pra cacete e não editou em derramar no shopping de geral. Vamos ao primeiro jogo. Atlanta Rocks de Detroit. Rob Stone, meu chapa! Andre Drummond, o senhor Double Double não decepcionou. 21 pontos e 12 rebotes pra esse monstro que se continuar jogando desse jeito vai ser All Star. E de Rose, como é bom ver você de volta, jogando com aquele swag. Você está bem, meu truta. Está bonito de ver. 27 pontos pro MVP, mas não foi suficiente pra segurar Trey Young. Meu truta, Trey Young, escreve o que eu estou falando aí. Será All Star esse ano. Trey Young é sensacional. Toda vez que eu vejo esse malandro é uma mistura de Steph Curry e Alan Iverson. Que malandro ousado! Truta do céu! 38 pontos pra ele. Você ouviu? 38! O malandro mete bola no meio da quadra, truta. Só ontem foi dois do logo do Detroit Pistols lá. Ele acabou com o jogo, mas ele não esteve sozinho. John Collins contribuiu com o Double Double. Ele que pula pra cacete. 18 pontos e 10 rebotes. E Jabari Parker, que aquisição, hein, meu brother? Eu sempre fui muito fã do seu jogo desde os tempos de Duke. 18 pontos pra esse sextinho anato. Fica de olho no Trey Young. Esse moleque é sensacional. Água no shopping do Pistols. Antes que eu esqueça, vale lembrar também, infelizmente o Blake Griffin não jogou. Nós sabemos que ele faz toda a diferença, então nós não vemos a hora de ver o Detroit com força total. Mas quando a gente falou de Trey Young, eu acabei lembrando de uma performance que não pode passar em branco aqui no rodada Ninja NBA. Afinal, o que o Uncle Drew fez na estreia dele no Brooklyn Nets é algo histórico. Record da NBA pra uma estreia em time novo. Kyrie Young meteu 50 pontos. Você escutou o que eu falei? 50 pontos na sua estreia pro time do JG. Você acha que ele não vê a hora do Kyrie Duran estar com ele? Pra esses malandros darem um show? Eu só queria deixar aqui os meus cumprimentos ao meu eterno armador. Ao homem que me deu o título da cidade de Cleveland. Kyrie Irving, 50 pontos na estreia do Brooklyn Nets. Record da NBA. Los Angeles Clippers e Golden State Warriors. O Los Angeles Clippers acabou com a festa de inauguração do novo ginásio do Golden State em São Francisco. Bem que o Kyrie tentou defender. Vai ser uma temporada longa pra você, brinquedo assassino. Até o Cleiton precisam votar. Hum, que dificuldade, que dureza não ter Duran. Mas você é um animal. 23 pontos pra você e 20 pontos para D'Angelo Russell. Mas foi 20 pontos na lomba. Patrick, Beverly, Kawhi Leonard e companhia tinham outros planos pra vocês. 21 pontos pra Kawhi Leonard. 22 pontos pra Lou Williams. Patrick Patterson meteu 20. O monstro Harry meteu 18. E o Zubatio, gosto pra cacete desse malandro. Double, double pra ele, 16 pontos e 10 rebotes. Enfim, 7 jogadores do Los Angeles Clippers em double figures. E 20 pontos na lomba do Golden State na estreia do novo ginásio. Malandro, o Los Angeles Clippers é um problema sério. E o Paul George nem estreou. Que louco! No último jogo da noite, o Milwaukee Bucks, o time do MVP, Yanis Antetoporracupo, prestou uma visitinha. A estreia de Russell Westbrook no Houston Rockets. O MVP finalmente fez a sua estreia ao lado da barba do capeta. E meu chapa, eles fizeram a parte dele. O Westbrook, 24 pontos, 16 rebotes e 7 assistências. James Harden, 19 pontos, 7 rebotes e 14 assistências. Os dois fletaram com o triplo-duplo, mas não foi nem perto o suficiente, porque o MVP de Yanis Antetoporracupo tinha outra coisa na mente. Todo mundo esqueceu do atual MVP da NBA. E precisa ter muito respeito pra quem tem esse caneca em casa. Triplo, double pra ele, 30 pontos, 13 rebotes e 11 assistências. Antetoporracupo metendo bola de fora. Fuso isso quando a bolinha do Marando cai, é um problema sério. Mas eu gostei de ver. Começou o jogo passando muito bem a bola. O Houston dominou os três primeiros quartos, diferente dos outros jogos, aonde foi um domínio total do time adversário. O Atleta dominou do começo ao fim. O Creeper dominou do começo ao fim. O Houston tinha o jogo na mão. Mas Antetoporracupo jogou demais. E Lia Soma contribuiu com um double-double. E o Matthews também chegou pra contribuir com 14 pontos. Pessoal, não se esqueça que o Milwaukee Bucks é um finalista de conferência e tá louco pra meter a mão no caneco. Todo mundo ligado nesse time. Mas uma coisa antes de eu ir, eu gostei muito da aquisição de Tyson Chandler. Lobby City total no time do Houston Rockets. O malandro junto de Clint Capela tá demais. O James Harden e o Westbrook agora tem um alvo embaixo da cesta pra ponte aérea, que é um problema sério. E infelizmente, Neném Lário não jogou. Não vemos a hora de ver o Brasileiro em quadro. Esse foi o rodado da Ninja NBA. Versão explosiva. Eu avisei pra você que o barato é compacto. in your face. Rapaziada, muito obrigado por ficar comigo. NBA pegando fogo. Você já sabe que o seu resumo mais venenoso é por aqui. Contamos com a sua presença. Deixa o seu like, ativa o sininho pra você receber esse vídeo de novo. Compartilha com a galera. E vamo que vamo. Porque eu tô venenoso. Eu estou completamente... Eu tô... TRE JOGGIE! TRE! YOGGIE! Eu não sou sure Rose even needed it. Man, that was a great shot by Derrick. Young, Bump, outside, and still triple. Behind the long line for the Hawks. Derrick Rose for two and... Down! That's trying to go in front. Irving. Handles. Fade away! Got it! Timbro...